E, 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 quando cê passa por mim, e, olhando brisa no dream, gravando hit de free, tô ficando rico assim, chega que eu ganho, já tô na calma, manda o seu móvel pro hospital, já é normal, dança, já, já. Tá na boa, joga a mão pra cima, eeees! Aí ó, esse aqui é grito novo pra quem tenta copiar nós, tá ligado? Diretamente do South America Memes, cês responde, cópia não comédia, demorou? Aí, todo mundo levanta a mão, todo mundo tem que funcionar pra dar certo, pra implacar ele depois, tá ligado? Assim ó, eee, eee! Batalha da aldeia, o rascunho da tragédia, cópia não comédia, cópia não comédia! Batalha da aldeia, o rascunho da tragédia, cópia não comédia, cópia não comédia! Vai! Ae, Zuck, cê é zoado, então corre, Berg! É o Zuck que fez dupla com o Mark Zuckerberg! Ae, cê sabe esse é o truque, eu vou te dar porrada se tu não atualizar meu Facebook! Se atualizar o teu Facebook, sabe por que nessa história tua vida sai fodida? Aqui é MC que só vive de freestyle e realidade, e aqui só é MC que vive de curtida! Legal, meu irmão, fazendo freestyle sabe que eu te ponho a prova! Esse daqui é o Mark Zuckerberg! O meu boot hoje vai conhecer seu Mark Zuckerboga! O, 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 o! Ei, ei, ei! Você quer falar de Facebook, batutui no fã clube? Não adiantou eu já hypear o canal do YouTube? Essa aqui é a parada, se fiz o seu clipe, você não entende mano? Você perde afundando seu Titanic! Ele quer chegar a esplanar e é dedo na ferida! Fazer meu lyric foi a única glória da tua vida! Ae! Strike, Facebook, sem link, sem like! Sem link, sem like, sem link, sem like! Aqui é MC de verdade, aqui é MC de hype! Sacou? Eu falo aqui meu true! Que porra de acertar a boga, tô acostumado a tomar no cu! Tá ligado, se assemelhe! Você é acostumado a tomar bica nele! Ô tio, deixa eu te explicar! Então pode pá! Vira eu, seu comédia, pra ver se eu não vou chutar! Maior sucesso que eu fiz na vida, mano, te embrasa! Cê tá ligado, tô te quebrando na sua casa! Por isso que eu vim causar seu fim! Não foi o maior sucesso, meu maior sucesso ainda tá por vim! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ele tá apertinho, pô! Oi, deixa eu pegar isso aqui Da, 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 da... Geraldo tá no rei Altão, hein? Altão, mano, do Joe Gay Ê, vem assim, ó Ê, ah... Instagram é Rádio Freestyle Sabe o que é, mando bem Fala na aldeia que é gay Instagram é Rádio Freestyle Sabe o que é, mando bem Fala na aldeia que é gay Fala na aldeia que é gay Ele quer falar até de boga Sabe, né, mano, que o mundo é moderno Na verdade não é boga, no caso é tobogã Porque cê desce direto pro inferno Isso que cê não consegue entender, cê tá ligado Que cê desaponta, não é tobogã É escorregador, no escorregador tô louco Que o frego na ponta Deixa eu falar da tag e facebook, por isso que agora cê não dialoga É no facebook que tu posta e os cara fala Vou cutucar o seu boga Cutuque aqui no batuque Quer pagar de pá, né, mano, tá ligado Cê não faz mágica, não tem truque Esse bike paga aqui, de louco Tá ligado, come só Big Mac Porra, caralho, só falando de cu, desgraça Tu te acha a porra do rap, caralho Tá ligado, meu mano, suco MC Mostra existência, eu vim pra fazer o rap com conteúdo e mensagem Mostra que isso aqui quer essência Só que você é fraco Se enxergue, mano Vou chutar seu boga E a sua vida dentro da bag Vê comer que eu faço a minha rima Tá ligado, mano, que você não é sagaz Por que você fez assim? Cuidado, mano Não faz um walk, tem um homem atrás Ele quer falar de catuca boga Cê sabe né, mano, não foi verdadeiro Não vou catucar seu boga Por que no estadual a Toddy caduca o primeiro Tudo que cê não consegue compreender Cê é só que cê é demente Cê falou que o Michael Jackson andando pra trás Tipo Big Mac, assim, anda pra trás Ele anda pra frente Na moral do mano, Michael Jackson Só que agora é seu fim Ele fez assim Mano, ele vai chegar na velha e vai E Didi Na moral O verso agora consome Quantas veias cê quiser Cê nunca que vai ganhar um iPhone Eu não como uma veia Tá ligado, mano, eu conto com a fé Sabe por que eu não como uma veia? Eu respeito as veias Eu como minha mulher Sabe por que? Ae, moleque Minha mente eu já chego em gatilho Eu dou orgulho a minha mulher E aqui na terra eu vou dar mais orgulho aos meus filhos Só que, mano Tá ligado No proceder Sabe por que você não come a veia? Por que quem usa a fralda geriatra é você Oh! Cala, tua, louca Cê vai ligado Aliado Você perdeu Fez um walk Sua fralda Saiu cagado Barulho pra montanha! Só pra quem gostou das rimas De Zuck e Viajante Faz barulho! Oh! Pra quem gostou de Mike HC Faz barulho! Oh! Microfone pegado da porra Barthol Barthol Me salva, Barthol Mike E HC Próxima fase Certo? Puxa mão